A eleição tem impacto na rotina de todos os poderes públicos do Estado. No Executivo, o governador que busca a reeleição reduz a sua agenda administrativa. No Legislativo, os parlamentares querem renovar os mandatos e dificilmente se tem quórum para votações. No Judiciário, os magistrados se preparam para fiscalizar a eleição e para o terceiro turno motivado pelas ações judiciais impetradas durante o pleito do Estado. Fora isso, hoje foi registrada mais uma baixa no secretariado, dessa vez por motivos eleitorais, causando novo impacto no andamento do governo. O secretário Avelino Neiva deixou a pasta dos transportes para, segundo ele, coordenar a campanha de reeleição de Zé Filho. No lugar de Avelino, assumiu o geólogo Cleodon Urbano Filho. Avelino estava no cargo desde o governo Wilson Martins. Além da quebra na continuidade da gestão, a mudança deixa claro que algo ainda precisa encaixar na campanha do governador Zé Filho.